sim vamos que vamos é meus queridos e minhas queridas aqui do canal estamos junto para mais um vídeo então não é inscrito já chega se inscrevendo deixando o like fortalece muito e compartilha para geral e vamos lá para as notícias de hoje é rapaziada segundo informações aí Valentim já balança no cargo segundo informações o próprio elenco já está dividido com a questão do que Valentim tem feito ontem ficou comprovado que infelizmente nada contra a pessoa dele mas como técnico ele tem sido muito ruim sempre naquele 4231 nunca varia uma jogada fazendo aquela saída de bola que ninguém aprova aquilo achando que aquele videogame acho que nem videogame tem como fazer uma jogada daquela fazendo coisas que não tem como como tirar o marrone do jogo ontem a substituição tão simples de fazer né depois tira Max Lopes com o Thiago Reis substituições sem cabimento sem lógica tá ficou muito fácil para o Abel Braga anular porque já sabia que ele ia jogar de 4231 ontem de mundo falou Vasco jogou primeiro tempo praticamente com menos um nós não temos um articulador nós não temos uma pessoa um camisa 10 no time precisamos sim precisamos sim de acordar de termos um novo treinador porque infelizmente o clima não tá legal para o Valentim a torcida não aguenta mais não aguenta mais do que ele tem feito não aprova infelizmente é isso que nós estamos vendo aí ó infelizmente o Vasco apático em campo tá Valentim não quero retranca gente só pode estar vindo do líder não existe um time jogar igual o Vasco jogando o Vasco andou em campo sequer demonstrou algum perigo para o time do Flamengo então assim vamos ver o que aonde estamos errando precisamos diretoria de acordar enquanto é tempo tá e infelizmente galera é o que nós temos hoje quarta-feira jogo decisivo tá precisamos dessa vitória do empate lá na vila jogo muito difícil mas da forma que estamos jogando dessa forma apática que o Valentim tem montado o time e infelizmente fica muito fácil todo mundo já sabe que ele vai naquele 4231 dele é muito simples de anular o que ele tem feito e o Vasco infelizmente passos errados não vê uma jogada ensaiada é uma pena é uma pena o que está acontecendo com o nosso Vasco então as informações aí que Valentim balança no cargo vamos ver se vai ficar por essa semana ainda ou se infelizmente vamos ter que cair da Copa do Brasil primeiro acho difícil mas nós sabemos que nós temos o treinador da base que é muito bom e a galera confia muito nele então gente agora já partindo um pouco para notícias melhores um pouco para melhorar nossa semana aí Jairinho haverá reunião hoje com os representantes tá podendo ser anunciado a qualquer momento Jairinho destaque do Bangu né ponta lá do Bangu que destacou muito no Carioca é um bom investimento para o Vasco e provavelmente já estará sendo anunciado e uma excelente notícia que eu já tinha trazido ontem mas agora confirmado Marcos Júnior segundo Felipe Schmidt do Globo Esporte ele já estará fazendo hoje os exames para ser apresentado no Vasco que beleza Marcos Júnior destaque do Bangu ontem ficou visível que nós precisamos de um Marcos Júnior no lugar desse Raul que pelo amor de Deus não tem posicionamento não sabe infelizmente o que faz com a bola é mostra muita deficiência técnica então Marcos Júnior aí provavelmente será o nosso contratado e eu acredito muito que pode vir até para ser titular quem sabe dar uma garibada no Caio Lopes mas ontem ficou visível que nós precisamos de preparar mais ainda essa galera da base do Vasco para não subir de qualquer maneira porque estamos passando um momento todo lado precisamos de melhorar isso e aí gente Vasco e Santos na quarta-feira jogo decisivo precisamos de mais essa vitória ou de um empate lá na Vila tá vamos com tudo vamos tentar esquecer mas infelizmente um ambiente nada agradável segundo informações burros do São Januário amanheceram pichados né já tamparam tudo lá mas amanheceram pichados porque a torcida muito fervorosa é igual eu falei vou repetir mais uma vez se tivéssemos jogados para cima tinha sido bem mais bonito uma derrota parece engraçado né mas jogado daquela forma de uma forma ridícula daquele jeito ninguém aceita então vamos com tudo para cima do Santos qualquer informação aí vou estar trazendo para vocês durante o dia e é isso meus queridos vamos que vamos saudações vascaínas aquele abraço tamo junto e aí